Fala galera, eu sou fã do IDO AI Games, estou de volta para mais um Foot Draft aqui com vocês e hoje, rapaziada, não tem palhaçada não, é o Foot Draft dos melhores para ver se eu tiro essa ziqueira e consigo ganhar um draftzinho aqui, nesse canal, beleza? Então é o seguinte, você já vai deixando o seu like, já se inscreve, já compartilha, já manda para os amigos, comenta aqui embaixo sugestões para os próximos drafts e agora, eu só quero jogar, bora direto para o vídeo. E tá bom, meus amigos, aqui estão os esquemas, cara, 4-5-1, 4-4-2, 4-1-2-1-2, 5-2-2-1 e 5-3-2, eu vou no meu esquema aqui que eu tenho mais preferência de jogar, que é o 4-4-2 e não se fala mais nisso, cara, vou escolher esse esquema e vambora direto para ver o nosso capitão, tomara que venha o papai, hein? Tomara que venha o papai, venha o cultivo, aí, Robin, Sancho, De Bruyne e Isco, interessante, vou de De Bruyne aqui, cara, porque é uma carta absurda, muito boa e é da Premier League e é belga e é ruivo e eu gosto. Interessante. Atacante, cara, vambora, vamos ver o nosso atacante, cara, quem é o nosso atacante, hein? Complicado, hein? Complicado, ruim e aqui, cara, na falta de opções, eu vou no Werner, cara, é o melhorzinho aqui, rápido pra caceta, é, e é isso, eu vou de Werner, não importa. Ai, ai, ponta direita, cara, vamos ver, vamos ver, vem alguma coisa boa, jogo, me ajuda. Complicado, hein? Tem o Yarmolenko, tem o Sarabia, Candreva, vou no Yarmolenko, cara, acho que eu vou no Yarmolenko, tá de Hunter ainda aqui, de caçador, vou no Yarmolenko, que liga com o De Bruyne. Atacante do outro lado, cara, vamos fazer o nosso ataque aqui, cara, mais um atacante bosta, né? Beleza, assim eu gosto, assim eu gosto, aqui nenhum serve, nossa, que bosta, cara. Vou de Batshuay, eu acho, cara, vou de Batshuay? É, é o jeito. Batshuay é o nosso atacante, é belga, pelo menos ele liga com o De Bruyne, cara, em alguma situação, eu ia aqui pra, nossa senhora, coisa de maluco que tá acontecendo aqui, hein, bicho? Cacetada, cacetada, cara, eu acho que eu vou pegar o Defur, ou o Milner, cara, acho que eu vou pegar o Milner, cara, pegar o Milner, porque ele é, tem um 2 a menos de pace, mas ele tá com o, ai, não sei, cara, acho que ele tá de catalyst. O Saul, o Saul, eu posso pegar o Saul, cara, mas ele não liga com ninguém, cara, vamos pegar o Saul, cara, foda-se, vamos pegar o Saul, tá nada dando certo, né? De repente vem um atacante ali em cima, vamos ver na ponta esquerda, se tem alguma coisa? O Torgan Hazard, ele liga, obviamente, com o Batshuay e liga com o De Bruyne. O Vitolo, ele liga verde com os dois aqui, nossa, que complicação. Tá, eu vou pegar o Vitolo, cara, o Di Maria é interessante, só que eu não posso abrir mão da química nesse momento, cara, o time já tá todo sem química. Vou de Vitolo, foda-se, Vitolo, nossa, que draft horroroso que eu tô fazendo. Flicado, vambora. Beleza, jogo, beleza. Tá, tô entendendo, e aí? Tô entendendo o que vocês querem de mim, que é me fuder. Essa é a palavra, vou pegar o Semedo, não sabia que o Semedo tinha 92 de peixe, cara, interessante, complicado, ó. Faz uma merda aí, ó. Por quê? Não sei, não sei por que que aí ele tá fazendo isso comigo, não sei. Cara, o Vitor Ruiz é lento, hein? Vou pegar ele, por quê? Foda-se. Caralho, o que eu tô fazendo? Tá, aqui vem um pouquinho melhor, hein? Aqui vem um pouquinho melhor, acho que eu vou pegar um Titi, cara. Acho que eu vou pegar um Titi, ele liga ali, eu posso botar o Semedo do outro lado. Cara, por quê? Não sei. Tá muito ruim isso aqui, mas eu vou optar pelo um Titi, cara. E na lateral esquerda... Nossa Senhora do Céu, deixa eu... Marcos Alonso, o Antunes, o Antunes é interessante, cara. Ele é pior que o Marcos Alonso, bem pior, mas... Eu vou de Antunes, foda-se. Nossa, cara, que isso, gente. Que isso, cara, que isso, e aí? O que que tá acontecendo, cara? Que draft é esse, cara? Eu vou pegar... Caralho, moleque, nenhum serve aqui. Vou pegar o Sômia, né, porque tem o maior overall aqui. Vambora, vamos pros reservas, cara, vamos dar animada, vamos lá, e aí, me anima, e aí. Me anima... Meu amigo... Que isso, que que é isso, que que é isso? Que que tá acontecendo, cara? Que que tá acontecendo aqui, cara? Que que tá acontecendo nesse draft, e aí? Que que tá acontecendo, e aí? Moleque, que draft, cara? Que porra é essa, cara? Vou pegar o Marês aqui, mas eu não queria pegar muito, não, cara. Eu ia com o Lucas, porque eu gosto do Lucas. Não muda nada aqui. Química. Pô, que isso, cara? Que isso, cara? Danilo. Vou pegar o Danilo aqui. Me ajuda, meu Deus. Complicado, hein? Aqui vem coisa boa. Tá, melhorou. Melhorou porque, pô, esse ensino... Eu vou pegar o Gameiro, cara. Eu vou pegar o Gameiro porque... Porque eu quero, vou colocar aqui, vai subir a química, e aqui sobe mais, né? Beleza. Eu vou preservar a química, cara. Esse draft lixo aqui, infelizmente, eu vou preservar. Olha só, cara. Van Damme aqui, pelo menos. É um astro de cinema. Beleza. Vamos para os reservas, cara. Nossa, gente. Que isso, e aí? Caralho, cara. Que porra é essa, cara? O que eu pego aqui? Não vou pegar nada, cara. Santimina. Santimina é o caralho, cara. Meu nome agora é Zé Pequeno, porra. Vou pegar o Robertson. Por quê? Porque eu quero. Pô, não é possível, gente. Tá, veio coisa boa aqui, mas eu vou fazer o quê com isso aqui, ó? Tá, o diretor idiota tá rindo aqui, cara. Olha aqui, filho da puta. Pô, mano, eu vou pegar o Hazard, cara. E aí eu coloco ele no ataque e é isso. É isso. Eu posso também rodar aqui. Ó, eu posso fazer uma doideira, hein? Vamos ver. Ó, posso colocar o Hazard aqui. Rodo pra cá. Rodo pra cá. E o Robertson vai aqui? Não, não tá dando certo. Mas eu prefiro assim, com um cara bom jogando. Nossa. Veio o Felaine com 45 de velocidade. 45, cara. Eu vou pegar o Lanzini. Eu vou pegar o Felaine, foda-se. Só porque ele é feio pra caralho. Eu não sei nem como é que eu resolvo esse time aqui. Porra, complicado, hein? Não sei nem o que eu tô fazendo, mas... Um zagueiro decente, hein? Porra. Essa aqui é a pica. Tipo assim, veio uma escolha pica pra mim. Aí só veio esses merdas, cara. Olha só, se eu colocar o Sérgio Roberto aqui, a química aumenta. A química aumenta consideravelmente. Eu vou pegar ele, cara. Foda-se. Que eu boto ele aqui, ó. E eu posso até colocar o Vitulo aqui, ó. Tá bom. E o Marês no banco. Eu preciso de um goleiro, cara. Olha só. Isso aí. Tá certo. Isso aí. Será que eu consigo colocar o Alex Fidal no lateral e o Sérgio Roberto zagueiro no lugar desse Ruiz? Acho que é melhor do que continuar com esse cara com 50 de pace, né? Então, seja o que Deus quiser, vou fazer isso aqui. E tá bom. E goleiro? Tá. Eram coisas boas. Mas nenhum da liga que eu quero. Ai, cara. Meu filho, meu Deus. O Lohri liga com o Titi. É o único jeito, né? É a única forma de linkar qualquer coisa aqui nessa merda. Vou pegar o Lohri. Beleza? Vou pegar o Lohri e colocar aqui. Sobe em seis. O draft ficou um lixo. Mas o importante é que eu tenho o Hazard na ponta. E ele vai me trazer a vitória, cara. Eu tenho certeza que... Pô, olha os atributos dessa carta, rapaziada. Vai dar bom. Vai dar bom. Vamos ver o nosso técnico aqui pra fechar o nosso time e ir direto pro jogo, cara. Porque eu não quero saber. Lopetegui? Lopetegui é interessante. Cristobal não aumenta nada. Tá, vai ter que ser o Lopetegui aqui. Beleza, rapaziada. Então, olha só. O time tá aí. Esses são os destaques, ó. Hazard, De Bruyne e Lohri, cara. Vambora. Que isso, cara? Tô gravando, estagiário. Tô gravando. O que que foi? O que você quer, cara? Bom, tem uma péssima notícia pra você. Você tem uma péssima notícia? É, você tava aí reclamando que tava muito ruim o draft e tal. O diretor falou, nada é tão ruim que não possa piorar, entendeu? Não, que que... Não, não, não. Aí ele falou pra mim assim, ó. Vai lá dentro e fala pro Cássio Niro que isso aqui tá muito fácil. Ele tá fazendo o que quer, não que falando. Então vai ser o seguinte. Você vai pegar o seu melhor jogador, que é o Hazard, e vai botar no gol. Não, não, não é possível. Eu tenho que fazer essa porra? Tenho. Eu sou estagiário que eu passo um recado. E eu vim passar o recado e já estou indo embora. Pra acompanhar essa sua trama do lado de fora. Beleza? Confio em você, velho. Eu confio em você. Vai dar bom. Vai dar bom. Fiquei implorando pra vir um goleiro pra fazer essa merda, cara. Vai dar bom. Ó, badeava. Cara, olha só. Eu tenho que trocar aqui. Beleza. O Hazard não liga com ninguém, cara. Puta que pariu, cara. Olha só. Vou tentar colocar o Marês aqui. Vamos ter que mudar tudo de novo, cara. Porque, porra, não vai ter jeito, ó. Roda pra cá. Tá. É isso, cara. O time vai ser isso aqui, rapaziada. O time vai ser isso aqui, cara. Vai dar bom. Vai dar bom. Ah, não sei porquê que eu mereço. Eu mereço essa porra, cara. Vou logo tirar o Lhorri do banco, porque senão vou fazer uma loucura do jogo e vou colocar ele. Vou colocar o Van Damme aqui. Eu não tenho goleiros no banco. Bom, meus amigos. Assim ficou o time, cara. Olha que bacana que fizeram comigo. Que legal, né, cara? Eu tô com o Hazard no gol e é isso, cara. Vou procurar meu primeiro adversário. Vou jogar moedas no lixo, como sempre. Que bacana. Como é divertido, né, cara? Ai, caralho, moleque. Eu vou me fudir. Ele é bom, goleiro? Deixa eu ver aqui. Não tem gol-keep, não? Olha os stats dele, cara. É tudo menos 10. Tudo menos 10. O banco que eu tô saindo de banco vai ficar boa. Caralho, moleque. Pelegos FC. Olha o Pelegão 97 aí. Puta que pariu, Pelegão. Pega leve, irmão. Pega leve. Eu não tenho absolutamente nenhuma mudança pra fazer, porque eu não tenho ninguém no banco. Porque além de ter o Hazard no gol, eu tenho o pior draft da história. E o time dele é simplesmente espetacular. Bernardo Silva. Tem De Bruyne. Tem Lacazette. Tem Alexis Sanchez. Tem... Nossa, a zaga dele é muito forte, cara. O Titi Sérgio Ramos. Tem Eric Dyer. Tem Trippier de volante. Meus amigos, seja o que Deus quiser aqui, cara. Seja o que Deus quiser, tá? Essa aqui é a realidade. Vai dar bom. Vai dar bom. Vou ver aqui meus controles estão certos. Não está bom. Ó, o time tá assim. Só pra não falar que eu tô mentindo. O adversário do outro lado já está rindo, com certeza. E a bola ainda começa com ele pra me destruir. Picado. Vamos lá. Ah! Caô. É bom que o time dele... Não. Arrasar! Ah! Caralho, mano. O pior que o caralho... Esse uniforme dele confundiu com a grama ali, cara. Me fodeu. Fui dar um passe. Eu já entrei com o espírito de derrotado aqui, cara. Essa que é a realidade. Eu tenho fé que eu vou buscar a virada. Será que eu vou? Não sei. Vamos, caralho. É o gameiro, porra. Que gol merda, hein, cara. Começamos muito bem o draft, com dois gols extremamente ridículos, mas eu tenho um atacante no gol. Isso aí ele não tem como... Meu Deus, vou tomar uma outra saída de bola. Ele sabe que eu tenho um goleiro no gol. Eu tenho um atacante no gol. Fecha. Fecha o passe. Fecha. Fecha o rosto. Vai ser um jogo longo aqui, cara. Vai ser um jogo longo, rapaziada. Vai ser um jogo longo. Ai, caralho, cara. Que merda, moleque. O que eu aceitei essa bosta? Porra, que lixo. Ai, que se passa um abraço. Porra, passou por dentro. Ah, vai tomar no cu, cara. Dá vermelho, filho da puta. Não vai dar nem amarelo nesse lance, cara. Porra, parou minha jogada, mano. Ele viu que ia sair na cara do gato. Cara, o gameiro tem algum problema mental, cara. Ele não está conseguindo, não estou conseguindo lidar com ele, cara. Porra, jogador retardado, cara. Porra, que escutou essa bola, cara? Foi o Vitolo? Eu já estou perdido, cara. Essa que é a realidade. Que picado, picado. A bola foi posta com açúcar e afeto. Infelizmente, não deu bom. Sobe. Ai, caralho. Complicado. Complicado, viu? Arrasar. Vou arrasar, caralho. Tem que ter confiança. Ó, saída importante. Vamos lá, caralho. Caralho, moleque. Cadê minha zaga? Lá atrás. Ganhei. Bora. A realidade que eu estou mandando no jogo. Só os antes que não estão aceitando. Picado de novo. Seu seu azar, aceitava. É porque o time treinou com o azar, tá ligado? Então eles acabaram vendo. Seleciona o jogador que eu quero, meu Deus do céu. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu, jogo! Vai tomar no cu! Que isso, cara? Meu jogador ficou dando tackle. Caralho! A bola era minha. Filha canta, filha canta. Minhas pernas, as negras, espantam. Filha da puta! Covarde! Porra! Vai na... Porra, papo reto. Vou me matar. Vou me matar. Eu vou me matar! Mais um ataque? Mais um ataque, jogo? Você vai me ajudar ou não? Ai, cara. Pedi que o dobrinho passar. A coragem passou, cara! A realidade é o seguinte, rapaziada. Eu tenho um ataque no gol, cara. Eu não consigo, cara. Eu não consigo fazer a porra do gol, arrasar. Filho da puta. Eu não tenho o que mexer, cara. Porque o time é um lixo. Eu vou colocar o Werner no lugar do... Do Batuai. O Batuai é muito ruim. Foda-se. Meu Deus, cara. Eu acredito. Eu jogo melhor com o cara na minha concepção. Posso estar equivocado na minha concepção também. Ai, se eu tivesse com o Hazard, talvez. A vida é triste demais, cara. Cara, esse cara é bem ruim, mano. Com todo respeito, irmão. Não sei se você assiste o nosso canal. Não sei se você está tendo um dia ruim. Mas, mano, meu time é um lixo, mano. Se o seu time é bem melhor que o meu, você não está conseguindo fazer um gol no Hazard, pô. Você fez dois gols. Fez dois gols. Só que, pô, o cara não está conseguindo ter continuidade no lance, pô. É só chutão, cara. Ele quer lançar um cara a qualquer custo para finalizar de qualquer jeito, porque é o Hazard. Nossa, chute de merda. Vamos, caralho. Vamos querer. Gameiro é o nome dele. Teve gente que falou para eu tirar ele, hein? Não disse que era. E agora, a jogada mais forte do meu adversário. Açaí Deca de bola. Vou tomar um cacete. E Armonenco vai entrar no lugar do Vitulo, que, para mim, não está jogando nada. E eu não vou colocar mais ninguém. Confira o meu elenco. O Semedo tem 92 de pace, é forte. Tem 4 estilos de drible. Mas eu não sei driblar, cara. Do lado do Gameiro. Vai para a correria, pô. Vai na minha. Bota o Semedo de centroavante. Atendendo a pedidos, vou colocar o Semedo de centroavante e o Werner já está lá, né? O Werner quer só um pontinho mais rápido que o Semedo. Cara, o que eu estou fazendo na minha vida? Vai, toma! Vocês viram que eu matei o cara ali, né? Na sede de bola. Cometi um homicídio doloso quando há a intenção de matar, porque eu queria matá-lo mesmo. Ah, ele foi burro. Eu fui mais. É gol de quem, porra? Fala para mim. Fala para mim que é gol de quem? Do meu atacante, caralho. Do meu atacante. Do brabo, porra. É lateral no ataque. É atacante no gol. É zagueiro no teu cu. Filha da puta. Mata. Mata. Ei, ei. Que isso? Que isso? O cara está louco, porra. O cara está maluco. Ô, professor. Caralho. Ele não vai amarelar. Filho da puta. Esse é lance para vermelho, caralho. Olha essa porra. O cara está descontrolado, porra. Perdeu o controle. Caralho. Vai se fuder, meu camarada. Pênalti. Ai, que pecado. Calma. Aqui. Volta. Gira. E dá. E dá. E dá. E deu. E deu. E deu. Eu quero seu bal, porra. Cosimeiro, você bonita, entra na área. Foda-se. Quero coisa bonita. Que tapa, hein. Te endereço. Porra, o que é isso, cara? O cara está me matando, rapaziada! Fim de primeiro jogo, porra. No primeiro jogo eu não caio. Já caí, já caí alguma vez. Várias vezes. Cara, papo reto, irmão. Com todo respeito. Irmão, não tem condição. Pô, tu é ruim, velhão. Tu é ruim. Tu tem direito de ser ruim. Tá? Mas, porra, vamos melhorar. Porque, tipo, eu estava com um atacante no gol. Tu chutou duas bolas. Dois gols. Beleza? Está 100%? Com certeza, cara. Mas, assim, não tem condição, cara. Eu estava jogando... Olha o meu time, cara. Olha isso aqui. Estava com o Semedo. Nelson Semedo. Lateral no ataque. Olha o teu time, cara. Lacazette, Sanches, Walker. Sérgio Ramos. Sérgio Ramos perdeu no corpo para o Semedo. Olha só. Que bonito, né? Como o futebol é bem jogado, né? Bola vem, ó. Bola vem. Eu devolvo. Beleza, ele errou. O jogo cagou a vida dele aqui. Só lamento, irmão. Ó. E aí o Sérgio Ramos ficou vendido no lance, ó. Mas marcou mal pra caralho também. Dei o bote aqui. O típico bote que eu daria, ó. Toma. E aí... Já era. Toma. Bonito. Que bonito é. Vamos para o segundo jogo. Eu já estou feliz de ter passado o primeiro. Uma realidade é essa. Queria trazer um conteúdo para vocês aqui. Já está bom. Atuação segura do Hazard, tá? Dois bolas no gol. Dois gols. Ai, ai, cara. Achamos, hein. Achamos nosso adversário. É o Quilmes, cara. Facu e Tu. Será que ele é... Argentino? Acho que sim, cara. Quilmes, né? Vamos ver o time do nosso adversário, cara. Santo Deus. Hazard. Bale. Diego Costa. Busquets. Scream, né? É bom lembrar. Tem um Courtois no gol. Tem um Vidal na zaga. A zaga dele é meio fracota, né? Vamos ver. Vamos embora, rapaziada. A bola vai rolar. Já rolou. Já rolou. Eu estou com... Nossa, tomei uma lambreta na saída aqui já. Ponto. O cara me lambretou. E já perdeu a bola. Porque é um otário, filho da puta. Vamos embora. Ó. Ó. Cara, olha só. Ah, não tem o que falar, não, cara. Eu não tenho o que falar, cara. O meu jogador chutou para fora. O time do cara parece jogar bem melhor que o outro. Até porque é difícil jogar pior que aquele cara, mas... Eu li, mas li... Adiantado. Hazard! Caralho! Vamos, caralho! Que defesa, porra! Vamos, caralho! Falei que ele ganhou confiança, mano. Depois do último lance lá. Cara, a gente não pode abusar da boa sorte, rapaziada. Hazard já pegou uma bola ali de cinema. Nossa Senhora! Essa é gigante! Vamos, caralho! Mas essa boleta a minha vó pegava. Vai, Vitulo. Vai embora. Cara, o Vitulo é muito lerdo e muito ruim também. Vai tomar chapada, papai. É que isso aqui eu sei fazer ainda. Essa chapadinha o papai ainda manda e desmanda. Às vezes não entra. Às vezes não entra. Às vezes teu goleiro vai ficar paralisado. Não tô ficando com a bola pra tocar ela. É, é foda. Muita sobrada, cara. Não consegui tomar a bola do cara. E aí o Felipe Anderson... Nossa Senhora! Tirado, né? Também... É foda. Vamos, caralho! Porra! Vamos, caralho! Querência! É o Vitulo, papai! Cara, o Cruzamento foi coisa de cinema, não? Quinto período de cinema. Acabou, não? Não acabou? Não acabou, não acabou, não acabou! Não acabou! Não acabou! Mas, cara, a omissão desses vídeos é sacanagem. Olha só. Acho que o jogo tá parelho. Parelho. Tô na frente, mas... Ai, não deu. Ou deu. Ou deu. Ou deu. Ou deu. Ou deu, porra! Não brinca comigo, rapaz! Tá maluco? Ficou louco, porra! Caralho, vai brincar comigo, porra! Aqui não é brincadeira não, irmão. Palhaço! Pediu pause. Pediu pause e chegou a hora das mudanças. Semeador! A lenda no lugar do Batshuayi. Eu tenho tantas opções que eu nem sei o que eu faço. Eu, às vezes, me perco nesse mar de possibilidades. E o Werner vai ficar no banco. Foda-se. Semedo conquistou a vaga, cara. Porque o Werner entrou no último jogo e nada pôde fazer. Mas o Semedo foi merecedor. Essa que é a realidade. Quando ele perceber que tem um lateral no ataque, eu acho que ele vai ficar maluco. Ah. Opa! Ata! 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 Caralho! Gigante pela própria natureza! Tira! Caralho, mano. O cara ia mandar uma bike ali. Acho que o Hazard não ia aguentar. Puta que pariu! Não! Hazard! Não! Ele pulou bonitinho demais, cara. Complicado o Hazard. Como é que eu te mantenho no time, irmão? Com essa pulada escrota que você deu. Ai, meu Deus do céu, cara. Vambora. Vamos ter fé. Aqui embaixo, ó. Uma enfiada aqui, ó. Gênio! Tinha que chutar. Tinha que chutar, porra. A bola ficou afeição, caralho. É sem medo. Ganhei. Dá. Dá no sem medo. Dá no sem medo! Dá no sem medo! Dá no sem... Porra, que que é isso, cara? Talvez porque ele seja lateral, né? Ai! Ganhou. Tá alto pra caralho. Vai. Vou chapar. Vou chapar. Vou chapar. Vou nada. Vou sim! Vou sim! Que picado, Camitão! Ai, meu Deus do céu. Foi aquele beijo. Ai! Ai! Ah! Porra, o cruzamento foi coisa linda, mano. Vidal. Monstro. Eu não seguro a bola, não, porra. Eu não seguro a bola, não! Eu não seguro essa bola, não! Aqui é ataque, caralho! É a win, porra! É todo mundo pra cima dos caras, caralho! Não vem de bagunça, não, porra! Mudança. Vou fazer uma mudança aqui. Mudança tática. Mudança de cabeça. Cabeça no lugar. Sem medo. Lateral. Vidal, parabéns. Man of the match, na minha opinião. Você foi um man of the match. Jogou pra caralho. Werner no ataque. Um time cheio de opções. Eu até me perco. Eu faço mudança tática. Eu puxo o lateral pro ataque. Eu puxo o atacante pro lateral. Irmão, esse é o poder. Uff! Se fizer gol, fodeu. Arrasar! Encaixa a bola com firmeza! Puta que pariu. Foda-se. A vida é uma só, rapaziada. Não tem que fazer bagunça, não. Tá certo, pessoal. Tá certo. Esse é o momento que você faz uma falta escabrosa e cumprimenta o juiz. O jogador quando faz isso é bom demais. Ele vai alçar na área. Aqui não é bagunça, não. Aqui tu não vai chamar segundo cobrador, não, porra. Vou lenhar! Vou lenhar! Vou lenhar! Acabou! Eu tô no terceiro jogo, porra! Caralho, respeita, porra. Respeita essa história aqui do Fifando, porra. Que aqui não é palhaçada, não, caralho. Porra, eu vou lenhar você, babaca. Obrigado, irmão, pelo jogo. Facu e Tu. Acho que ele é argentino. E jogou de igual pra igual comigo, ou seja, ruim. Porque eu sou ruim. Se eu sou ruim, o cara joga de igual pra igual comigo, com um goleiro no gol, é ruim, porra. Todo respeito. Terceiro jogo. Tô sentindo que a minha hora tá chegando, diretor. Já tá se aproximando o momento que eu vou rodar. Ai, ai. Achou. Vambora. JPM alguma coisa, 20 não sei o quê. Vambora. Vamo ver o time do nosso adversário. Nós não temos mudanças a fazer. Ai, ai, meu amigo. Vai dar ruim isso aqui, hein? Ó, time meio mais ou menos, né? Flunitor. Acho que é o nome de uma torcida fluminense até. Ele tem o Defrel no ataque, eu acho. Esse zagueiro que é uma merda. Ele vai trocar o zagueiro. Ele tem o perrote. Ele não tá tão bom, não. Esses são os piores, cara. Porque o cara joga bem. Mas o cara tem o Cristiano Ronaldo. E é aí que é foda. Rolou a bola. O cara tá falando no microfone ali alguma coisa. Mas eu não sei o que pode ser. É... Nem quero saber também. Passei reto em tudo. E o Hazard já faz sua primeira defesa. Eu já não tô mais impressionado com o que o Hazard pode realizar. Porque ele é craque. Que defesa do Hazard, cara. Defesaça do Hazard. O chute do Cristiano Ronaldo. Foi chute do Cristiano Ronaldo? Acho que foi. Bora. Bora, bora, bora. Acelera, 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 acelera. Ai, viajei, cara! O que você fez? O cara da puta! Desculpa, rapaziada. Viajei muito, mano. Puta que pariu. E ele... Eu nem cortei o cara. Ele que se cortou. Sai do gol, Hazard. Sai do gol. Caralho, velho. Hazard é pica demais. Ia dar mais um no De Bruyne passando ali, mas acabei tocando. Eu meti a bicicleta aqui porque eu quis, ó. Pode botar a câmera aqui que eu pertei o L2 aqui atrás. Não foi porque o jogo da bicicleta é pra caralho, não. Foi porque eu dei mesmo. Boa. 100 metros rasos ali com o Cristiano Ronaldo. Agora que é foda, ó. Cristiano Ronaldo aqui no primeiro pau. Complicado, velho. Complicado. O jogo é foda, mano. Triste. Tava mandando no jogo. Porra... O Hazard... Porra... Viajou no... Fodeu, rapaziada. Agora vou tomar. Cristiano Ronaldo, mano. Muito complicado, mano, de segurar. Ai, meu Deus, cara. Real que o primeiro gol ali me tiltou, mano. Dois gols aos 45. 43 e 45. Acabou. Puta que pariu, cara. Tiltei. Fiquei triste. Puta merda. Mandei no jogo e tomei no cu. Tem jogo, tem jogo, tem jogo. Vambora. Tirar o bate-o e colocar o Werner. E ver no que vai dar, cara. Nossa. Tava jogando tão direitinho, mano. Precisava muito do De Bruyne jogando... Puta, foda. Precisava muito do De Bruyne jogando bem, cara. De Bruyne tá jogando muito mal. O draft inteiro, cara. Puta que pariu. Ele tá com 6 de química só, tá ligado? Isso acaba fudendo ele. Foda. Complicado, rapaziada. O cara tocou na frente ali. Tô marcando mal também. Na real, depois do primeiro gol, me perdi um pouco no jogo, mano. Tava mandando bem. Me fudi. Nada, nada. Ah, foda. Ah, ele é correndo. Caralho, cara. Que merda. Que azar também pegar um cara conquistando Ronaldo e Bale no ataque, mano. Que azar. Que geral um azar, né? Um draft azarado, mano. Puta que pariu, cara. Que maluco retardado, cara. Vou até pegar meu celular aqui, mano. Que retardado, cara. Não sei porquê que os caras fazem essa merda, cara. Puta que pariu... É foda, rapaziada. Ah, deu ruim, cara. Jogamos bem no projínio. No primeiro tempo, no segundo tempo, me perdi ali, cara. Dei uma tiltada monstra também, cara. Mas olha aí, esse cara não jogou porra nenhuma, cara. Deu oito chutes, seis no gol, com o Cristiano Ronaldo e Bale no ataque, cara. O nosso time é bem ruim e... Ó, o cara ainda tirou o Sané, a Coutinho, o Cristiano Ronaldo, Bale, o time do cara bem bom. Pô, nem se compara com o nosso. A gente deu azar no nosso draft também. Mas, não tô diminuindo o cara não, mano. Porque o cara foi babaca pra caralho nesse fim de jogo. Vamos ver o nosso prêmio? O Cocô não paga o draft, obviamente. Mas a gente vai abrir aqui, cara. Foi uma experiência legal. O Hazard pegou algumas bolas de maneiras, principalmente no segundo jogo, cara. Ele foi bem, cara. Isso foi bacana. Foi divertido, cara. Foi divertido. Vamos abrir aqui a nossa premiação. Não é o walkout. Não é raro. É o Kalinic, atacante croata do Atlético de Madrid. Quem mais que a gente tem aqui? Mais nada, né, cara? Um monte de lixo e a camisa do Santos, que não é lixo. E agora o melhor packzinho aqui que eu já abri também. Não é o melhor, mas não é ruim, não é bom. Enfim, vamos ver. Não é, obviamente, walkout. É raro. É telãozinho. Brasil. RW. É o Malcolm. Podia ser o William, mas é o Malcolm. Rapaziada, é foda. Eu não acho que draft valha muito a pena. É divertido pelo momento, mas as premiações não têm sido muito agradáveis. Mas tá bom. Deixa eu ver quanto é que tá o Malcolm. Deve estar uns 2, 3 mil. É, isso aí. 2 mil. Mais um monte de carta aqui. Bom, foi legal. Chegamos ao segundo jogo. Ganhamos dois. Acho que jogamos bem os três jogos. E foi divertido, cara. Então é o seguinte, rapaziada. Obrigado pra quem ficou até aqui, cara. Deixa o seu like, se inscreva no canal, manda pros amigos. Comenta aqui embaixo se eu chorei muito, se eu chorei pouco. Se eu tive razão no meu choro. Me siga nas redes sociais, cara. Arroba Casemiro. No Twitter e no Instagram. E eu vou ficando por aqui, viu? Um abraço. Até a próxima. Fui!